Muito obrigado meus seguidores do Kawai, aos 2.200 seguidores, estou seguindo 4.000 e pouco ainda, está faltando gente aí. Bati minha meta semana passada, estou subindo no ranking de novo e conto com a colaboração de vocês, cada um de vocês. Me siga, me curte, comente que eu falei o mesmo, somos recíprocos, não vamos ser hipócritas de ter os seus vídeos divulgados, comentado e seguido e não seguir os meus. Vamos bater meta todos juntos, muito obrigado por cada um de vocês ter me ajudado a subir no ranking novamente, eu caí bastante, agora estou subindo de novo. Vou gravar mais vídeos todos os dias, de reflexões e continuando aquela mesma máxima, vamos proteger as mulheres do nosso planeta. Chega de violência, chega de morte, chega de covardia, unidos sempre venceremos esse bando de hipócritão no governo aí que não muda a lei para ninguém, só pente para eles. Bom dia, kawaii!